Estamos aqui com o Adilson Souza, que é agente comunitário de saúde. Adilson, eu queria que você falasse um pouco da atribuição do agente comunitário. Nós estamos aqui na UBS da Fazendinha e aqui vocês têm um contato direto com a comunidade. Como é que tem sido, primeiramente, atuado durante a pandemia? Isso mesmo. Então, as atribuições do agente comunitário de saúde, ela se dá inteiramente na comunidade, nesse contato com a comunidade. O contato inicial se dá a partir do cadastro. No cadastro é que a gente vai conhecer o perfil das famílias, dos nossos usuários e também o conhecimento do território. A partir desse conhecimento, a gente começa o desenvolvimento das nossas funções, das nossas atribuições que perpassam orientar quanto à utilização dos serviços de saúde, realizar as atividades programadas ou as atividades também de demandas livres, fazer, ter esse contato permanente e direto com as famílias. Vocês trazem, digamos assim, aquilo que a comunidade está enfrentando para a UBS? Para a UBS. A nossa atuação se dá em fazer esse intermédio, entre a carência da comunidade, aquilo que a comunidade mais precisa e o serviço que a UBS pode estar fornecendo e a gente faz esse intermédio. É claro que a nossa função maior não é trazer os pacientes da comunidade já doentes para a UBS, mas é, sobretudo, fazer com que essa comunidade não adoeça. É tanto a prevenção de doenças e de agravos e também fazer com que a gente possa divulgar práticas mais saudáveis para que essa comunidade não venha a adoecer. E assim, agora outras demandas acabam surgindo, além dessas demandas de saúde, que vocês também precisam encaminhar para alguma outra secretaria? Sim, também. De vez em quando acontece isso. De vez em quando isso acontece e geralmente o que a comunidade tem de referência sempre e quase sempre é o agente comunitário de saúde. E aí a gente faz também esse intermédio, essa orientação. Às vezes a gente precisa da colaboração da secretaria de assistência social. Exato. E aí a gente faz também esse intermédio com outras secretarias, com demandas que estão ligadas à saúde, mas que nem sempre estão desenvolvidas pela secretaria de saúde. Nesse período da pandemia, como é que tem sido? Vocês realmente ficaram meio receosos no começo? Até tem uma... Eu acho que todo mundo no começo ficou meio receoso em trabalhar, mas agora vocês já estão pegando, compreendendo melhor a doença? Estão podendo se prevenir melhor, é isso? O medo foi assustador para todo mundo, inclusive para nós profissionais. Por um lado, a gente temia em ir para a comunidade e trazer essa doença para casa. Por outro lado, os nossos pacientes tinham medo de a gente ir para a comunidade e levar essa doença também para a nossa comunidade. Com o passar do tempo, a gente foi aprendendo a lidar com essa nova dificuldade que entrou aí no nosso âmbito de trabalho. Hoje a gente já trabalha com uma certa tranquilidade, é claro, não abrindo o banco das ações necessárias de segurança. A máscara, o walk-in-gel e também fazendo as orientações para a nossa comunidade. Então hoje a gente já trabalha com uma certa tranquilidade, mas sem abrir mão do que é necessário para a nossa segurança e também para a segurança da nossa comunidade. A vacina, na sua avaliação, foi algo que deu uma maior tranquilidade? Sim, com certeza. Tanto para a gente, quanto para o profissional de saúde, como a nossa comunidade. A comunidade está muito ansiosa para essa vacina. Todo dia eles abordam a gente. Quando é que é? A vacina já chegou para vocês. Quando é que vai chegar até a gente? Então está tendo uma receptividade positiva aí em relação à vacina. Muito bem. A gente já está, inclusive, a partir de hoje já tem um convite, pelo menos para as pessoas acima de 90 anos, já a partir de segunda-feira. E já é uma notícia importante a mais. Exato. Então os primeiros usuários da nossa comunidade, os pacientes acima de 90 anos, a partir de segunda-feira, já tem um local determinado pelo município, que já começou a divulgação nas redes sociais, daqui a pouco estará também na TV, para que a própria família organize a melhor forma de levar esse usuário acima de 90 anos para receber a primeira dose da vacina. Então, aos poucos, já está chegando aí aos nossos usuários na comunidade. É claro, respeitando aí os protocolos que começam com os pacientes de maior vulnerabilidade, que são, nesse primeiro momento, os pacientes acima de 90 anos de idade. Ok. Muito obrigado. Valeu.